A quem me dera ser menos inconstante A quem me dera poder te tocar nesse instante O amor não se pondera, é o tesouro do navegante A quem me dera ser seu tudo, ser apenas um amante Ah, se fosse fácil assim, se tudo fosse como a gente quer Não teria fim, mas tá difícil ser eu Tá difícil ser eu, tão inconstante Tão inconstante Se você voltar, eu posso mudar É um perigo se aproximar Eu não quero te magoar De novo não De novo não Tão inconstante Tão inconstante A quem me dera ser menos inconstante A quem me dera poder te tocar nesse instante O amor não se pondera É o tesouro do navegante A quem me dera ser seu tudo, ser apenas um amante Ah, se fosse fácil assim Se tudo fosse como a gente quer Não teria fim Mas tá difícil ser eu, tá difícil ser eu Tão inconstante Tão inconstante Tão inconstante Se você voltar Eu posso mudar É um perigo se aproximar Eu não quero te magoar De novo não De novo não Tão inconstante 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 Têm uma caminheta